Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a fazer um nhoque diferente, tá bom? Aqui eu tenho um quilo de batata, o que eu estou fazendo? Eu já cozinhei ela, já desci a esfriar, eu estou amassando. Se você não tiver esse bichinho aqui, que eu não sei nem o nome, para colocar dentro, amassei com gafo e coloquei. Olha, para que? Para que a nossa massa do nhoque fique bem molinha e bem fininha, tá bom? Ó pessoal, além de eu amassar, eu também passei aqui nesse espremedor. Se você sabe o nome desse daqui, deixa aí nos comentários qual é o nome, porque é tão antigo esse bichinho que eu não sei o nome dele. Eu chamo de espremedor, porque aí a batata fica mais lisinha, não fica caroço e fica fácil da gente trabalhar. E fica um nhoque macio, gostoso e diferente. Olha como é que a massa ficou. Aqui deu um quilo de batata. Ó, aqui eu coloco um ovo inteiro e coloco uma colher de manteiga. Agora pessoal, eu vou colocando aqui, ó, um pouquinho de farinha de trigo. Ainda não coloquei o sal, porque eu coloquei a batata para cozinhar já com sal. Aí depois que eu acabo de amassar, aí eu vou ver se precisar um pouquinho mais de sal, eu coloco. Se não, não há necessidade, porque o molho já vai sal. Essa massa, ela é suculenta, ela é macia, fica um nhoque gostoso. Ó, aqui eu coloquei já uma xícara de farinha de trigo. Então agora eu vou colocar aqui aos pouquinhos. Tem mais ou menos uma xícara aqui, ó. Vou colocar aos pouquinhos, porque essa massa tem que ficar desgrudada na minha mão. Não pode ficar grudada na minha mão. Aí daqui a pouco, como a minha pia já está limpa, eu vou colocar ela em cima da pia para amassar. Ó, mais um pouquinho. Não pode ficar nem muito dura, nem muito mole a nossa massa. Ó pessoal, a minha massa como ficou, ó, macia, bem gostosa. Aí eu já peguei um pedacinho e vou fazendo assim, ó. Para ela ir crescendo e ficar as tirinhas bem fininhas. Olha. Aí você faz o tamanho que você quer. Eu faço sempre o tamanho, assim, a medida de um dedo, ó. Para ficar um nhoque não muito pequeno, nem muito grande. E vou fazendo assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tirinhas dessa. Desse comprimento aqui, ó. Nove tirinhas. Aí agora eu vou cortando assim, olha. Se você não tiver esse cortador, você pode utilizar uma faca que você tenha, ó. Faz o mesmo efeito. Olha, tá vendo? Como eu tenho o cortador, eu gosto de cortar com ele quando eu faço nhoque. Aí você põe a medida de um dedo, ó. Um dedo você já corta. Você sabe já o tamanho que você quer. Eu não estou fazendo para o tamanho certo. Estou fazendo um nhoque assim, ó. Tá vendo? Já sei mais ou menos o tamanho que eu quero. E vou fazendo. Aqui na panela eu já coloquei minha água. Coloquei um pouquinho de óleo. E coloquei um pouquinho mais de sal. Porque a minha massa está totalmente sem sal. Eu pus só um pouco para cozinhar a batata. Já liguei o meu forno. Quando a água estiver fervendo, eu vou colocando o nosso nhoque para cozinhar. Minha água já está fervendo. Agora eu vou colocar o nhoque. Quando ele subir, é que eu tiro ele daqui, ó. Ó, pessoal. Eu sempre ponho um pouquinho de farinha de trigo em cima. Para eles não grudarem um no outro. Quando eu for pegar para levar para cozinhar, ele está bom. Olha só. Já subiu, tá vendo? Quando sobe assim, é porque está cozido. Aí eu já levanto. Aí eu pego a vasilha aqui. Coloco aqui debaixo. Para me dar um susto nele na água fria. Deixo ele na água fria. Aí eu volto. Pego mais um pouco, ó. Tá vendo? Coloco de novo. E ponho aqui de novo para ele cozinhar. Se você não tiver essa peneirinha aqui, ó. Esse espumidor. Você pode jogar diretamente na água. Joga na água. Aí você mexe com a colher, com a espátula de colher, ó. E deixa cozinhar. Quando subir aqui, você tira. Pode ser a mesma coisa. Esse daqui eu tenho porque ele é mais prático. Você coloca e já puxa, né? Não precisa ficar tirando uns pouquinho. Agora, quando subir, é que está cozida. Você pega com a espátula e tira fora. Ó, você viu que ele só subiu? Aí eu vou com a espátula, vou tirando, ó. E já vou jogando aqui no escorredor com água fria. Para dar um susto neles, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. Pensa na massa macia, suculenta que está isso aqui. Eu amo cozinhar. Eu amo fazer as coisas para as pessoas comerem e achar delicioso. Agora eu vou pôr esse restante, que é o nosso último. Aí, está vendo, ó. Botei na água. E agora eu espero isso aqui terminar de fazer. Para nós fazer o molho. Ó, pessoal. Agora eu lavo. Lavo bem. Lavei bem. Deixa escorrer. Agora eu coloco aqui, ó. E venho, pego o meu molho. O meu molho eu fiz com carne moída. Coloquei todo tipo de tempero. Comprei meio quilo de carne moída. Tempero é a gosto. E agora eu jogo aqui por cima, olha. Eu ponho todo o molho e faço isso, pessoal. Olha que coisa deliciosa. Agora eu venho e ponho um pouco de queijo por cima. Como o meu queijo estava gelado, não deu para ralar toda. Mas na hora que a gente for comer, aí eu coloco mais queijo. Olha. Porque o meu queijo aqui é mozarela ralada. Olha que coisa linda, pessoal. Olha, pessoal. Olha que coisa gostosa que ficou. Uma massa bem macia, suculenta. Quero agradecer a todos vocês. Compartilhe. Compartilhe. Deixe o seu like. Passa para a sua família. Ficou uma massa bem macia e suculenta. Deixe o seu joinha. Se inscreve no meu canal, Alba Salgado. Que Deus possa estar abençoando você e sua família. Agora vamos degustar esse inhoque maravilhoso. Que Deus abençoe. Vocês aceitam? Que Deus abençoe.